Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Nino Carvalho. Vim trazer para vocês aqui hoje a minha experiência e compartilhar, na verdade, exatamente o modelo que eu uso para cobrar os meus clientes. Como é que eu vendo os meus serviços? Por hora de consultoria ou é um produto fechado? Esse vídeo, na verdade, é complementar a um artigo que eu coloquei lá no blog e você vai poder ver aqui na descrição do YouTube ou do Facebook ou do LinkedIn o link para esse artigo e o vídeo, basicamente, é dizendo como é que eu faço para trabalhar e vou também te dar umas dicas de como ter mais sucesso nesse formato. Então, para começar, eu não trabalho nem só com um formato, nem só com outro. Eu vendo os dois. É uma forma híbrida. É um produto fechado, que é o PEN, de Planeamento Estratégico de Marketing na Era Digital. Tem quatro subetapas e ele forma um pacote, então é um produto fechado. E vendo as horas de consultoria. São 50 horas por mês, vezes seis meses, é o contrato mínimo também. Então, são 300 horas de consultoria. E aí vem uma outra dúvida muito comum, muito frequente, que é como que eu, sendo consultor, posso maximizar o uso dessas horas de consultoria? E maximizar, obviamente, eu entendo de duas maneiras. Uma é fazer algo que seja realmente bom, útil para o cliente, mas, obviamente, como é que eu, como consultor, consigo também vender mais horas? Porque os dois lados têm que sair ganhando nessa história. Então, eu vou dar agora algumas dicas de como fazer isso. Como você pode ter mais sucesso trabalhando com as horas de consultoria. A primeira delas é você trabalhar sempre de maneira muito transparente com o cliente. Lembra que eu coloquei lá no post, eu acabei de falar também aqui há pouco, que existe um alto risco percebido quando o cliente compra horas. É tudo muito novo para ele, ele não sabe como é que vai ser gasto, quem é esse consultor, posso confiar, ele vai dizer que uma coisa é duas horas e foi três minutos. Então, como tem essa áurea muito complicada por trás, faça uma planilha, pode ser no Google Docs. Eu compartilho desde o primeiro dia no Google Docs lá com os clientes. Nessa planilha, coloca tudo, olha. Quem foi que pediu o quê, de qual departamento, qual é o contato dessa pessoa, pediu por qual canal, qual foi a demanda, quem é, quem dos meus consultores está trabalhando nessa demanda, qual data de trabalho, quais são os detalhes das atividades que eu estou imprimindo. Então, tudo isso vai ajudar a reduzir esse risco percebido e dar transparência às suas atividades de consultoria. A outra coisa é você deixar o cliente ter a flexibilidade de usar as horas como ele quiser, ou seja, de acordo com o momento que ele quiser e também de acordo com as expertise do seu trabalho. Então, se ele quiser usar a hora comigo para pintar a parede, eu não sei pintar a parede. É dentro do certo escopo que você oferece, obviamente. Mas, com isso, você permite que desde o primeiro dia de trabalho, quando você está fazendo planejamento estratégico ainda, então está começando a definir os parâmetros que vão ser adotados pela empresa, ele já possa usar horas de consultoria, seja com alguma pendência pontual, na verificação de alguma coisa que o marketing está fazendo. Então, dá essa liberdade para ele. Eu dou mais uma liberdade ainda para os meus clientes. Eu digo, eu ofereço, eu permito que eles possam usar as horas de consultoria, não só de maneira flexível para um lado, ou seja, pode puxar a hora de consultoria para logo, o quanto você quiser, mas também a posteriori, ou seja, você pode acumular horas se você não utilizar em certo mês. Então, isso também é importante. O outro ponto é que, obviamente, você quer que o cliente gaste logo essas horas. Para isso, você pode, por exemplo, ser muito proativo. Então, observar com olhos bem atentos o que você pode ajudar para oferecer sua ajuda e aí consumir essas horas de trabalho e, óbvio, entregando um bom trabalho para o cliente. Outros dois últimos pontos importantes para você colocar, inclusive, no contrato e não acabar ferindo a relação por algum tipo de ruído. O primeiro deles é o seguinte. Fala para o cliente que o trabalho pode ser tanto remoto quanto presencial. Isso quer dizer o seguinte. Você está lá na empresa dele trabalhando, ou na sua casa, ou na praia, onde for, é a mesma hora que está sendo gasta. Isso é muito importante. Não diferencie as horas. O trabalho é o mesmo, você estando lá ou remotamente. O segundo ponto importante de você ter lá no seu contrato é o seguinte. Mais de um consultor igual a mais de uma hora, ou mais no consumo de horas. Isso quer dizer o quê? Se você está junto com um consultor da sua equipe, trabalhando num projeto, atendendo a uma reunião com um cliente, e essa reunião, por exemplo, levou duas horas, isso tem que ser contabilizado como? Duas horas suas e duas horas desse seu colega consultor. Então, pronto, foi esse vídeo dando essas dicas, falando como é que eu trabalho, trabalho de uma forma híbrida e também como é que você consegue maximizar esse uso de horas de consultoria de uma forma boa para os dois lados. Tá bem? Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, comenta. Se tiver dúvida, pode entrar em contrato comigo. Vai ser um grande prazer. E se inscreve aqui no canal e na newsletter também. Tá bom? Obrigado e até logo. Tchau. Tchau.